Nesse vídeo aqui, você vai aprender, olha só que interessante, você vai aprender a fazer as divisões, os tópicos da sua pregação. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu recebi esse tipo de pergunta, seja lá no Instagram, no meu direct, ou aqui nos comentários dos vídeos do YouTube, Pastor Tales, como que eu faço as divisões da minha pregação? Eu não sei, eu tenho muita dificuldade em dividir, em segmentar a minha pregação em tópicos. E então, já que os pedidos são muitos, eu estou gravando aqui essa verdadeira aula, porque vai ser uma aula para te abençoar e para esclarecer de uma vez por todas essa sua dúvida e te ajudar nessa sua dificuldade, que é criar os tópicos da pregação. Já gostou da proposta dessa aula aqui? Então me mostra isso, sabe como você me mostra? Clicando no gostei, deixando o seu like aí, e claro, coloca o seu comentário aqui também, Pastor Tales, gostei da proposta. Escreve aqui nos comentários, manifesta aí a sua alegria por eu estar fazendo essa aula gratuita aqui para você, a fim de abençoar o seu ministério. E olha só, sabe de onde eu vou extrair o conteúdo desse vídeo aqui para te abençoar e te ensinar a fazer tópicos para a sua pregação? Do meu livro físico, do zero ao sermão completo em sete dias. Se você é novo aqui no canal, Tales, eu sou novo aqui no canal, não sabia que você tinha um livro físico, que você tenha um livro escrito por você. Sim, eu tenho esse livro aqui, que é um lançamento recente, e a proposta deste livro é pegar você pela mão e, ao longo de sete dias, te ajudar a preparar a sua primeira pregação. É isso mesmo. Cada dia é uma etapa do preparo. Tem o dia da escolha do texto, o dia da interpretação, tem o dia de estabelecer o objetivo, tem o dia de você começar a montar o seu esboço, tem o dia de você terminar de montar o seu esboço. Em sete dias você vai ler este livro e estará com a sua primeira pregação montada, preparada. Então, se o seu desejo é pregar pela primeira vez, é aprender a preparar um sermão do zero, ó, este livro aqui é a solução que você precisa, tá? Quer adquirir ele? Livro físico, frete grátis, para chegar aí na sua casa, este livro aqui, primeiro link da descrição aqui, tá bom? Primeiro link vai estar escrito assim, meu livro físico. É só clicar ali e fazer o seu pedido. Pastor Thales, tem o livro no formato digital? Também tem no formato digital. Tá aqui, ó, para te mostrar, ó. Você pode ler aí no seu celular, olha que beleza, ó. Você pode ler aí no seu celular, tá bom? Pastor Thales, como que eu faço para adquirir o livro digital? Também está aqui na descrição, segundo link, vai estar escrito assim, meu livro digital. É só clicar ali, efetuar o pagamento e vai chegar no seu e-mail a cópia do meu livro no formato digital. Mas se você quer que chegue na sua casa, este livro aqui, com frete grátis, é só clicar no primeiro link aí da descrição. Então, o conteúdo dessa aula vai ser extraído aqui do meu livro, ok? Então, vamos lá. Sem mais demoras, então, bora para o conteúdo da aula? Ó, uma primeira coisa. Deixa eu abrir na parte aqui que eu quero passar para vocês. Uma primeira coisa que eu preciso destacar. Por que é importante, pelo menos na minha visão, tá? E aqui dentro do livro eu vou te ensinar isso em muito mais detalhes. Por que é importante dividir a pregação em tópicos? Eu, por exemplo, só prego dividindo a pregação em tópicos. Por que é importante? Por que eu estou aqui para te ensinar isso? Pelo menos por duas razões. Se possível, anote isso. Se você não tem um caderno, uma caneta aí perto de você, coloque nos comentários, tá? Mas, anote aí. A anotação é boa para memorização e para fixação do conteúdo. Primeiro benefício de se dividir a pregação em tópicos. Mostra organização. Essa é a primeira razão. Evidencia organização. É muito mais organizado um esboço, aonde a pregação está ali segmentada, ponto 1, ponto 2, ponto 3, do que aquele tipo de pregação que o pregador fala de forma discursiva, direto, do início ao fim. Não tem pausa, não tem divisão no assunto. Ele simplesmente fala, 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 até do início ao fim. Quando você divide em tópicos, isso passa a organização. Ok? E deixa também o seu esboço muito mais organizado. É muito mais fácil você localizar informações em um esboço que está segmentado, aonde o desenvolvimento da sua mensagem está por tópicos. É muito mais fácil de encontrar alguma informação ali que é importante, que você não pode deixar passar. Deu para entender essa primeira razão, esse primeiro benefício? Segundo benefício, facilita o entendimento dos ouvintes. Além de te ajudar a transmitir a pregação melhor, quando você divide ela em tópicos, também você facilita o entendimento dos ouvintes. É muito mais fácil você entender um assunto que ele está segmentado, ele vem por partes para você, do que aquele assunto que vem numa enxurrada só. É muito mais fácil. Vou te dar um exemplo fácil de se entender. Com certeza você já participou de churrasco. Se você não for vegano, você já participou de um churrasco. O churrasqueiro pega aquela peça de carne, pega aquela peça grande de carne e coloca na churrasqueira e deixa ali ela assando. Você já pensou se o churrasqueiro pega aquela peça inteira de carne e coloca no seu prato e fala assim, ó, come, essa aqui é a sua parte do churrasco. Você vai falar assim, meu Deus do céu, o tamanho dessa peça, eu não vou conseguir comer isso aqui sozinho. Não é assim? Mas agora imagina uma outra situação, que geralmente é o que acontece. Ele coloca a peça na churrasqueira, ela vai lá, deixa aquela carne bem ao ponto, no ponto que você gosta, no ponto certo. Aí ele vai lá, pega uma faca, pega um garfo e começa a fatiar a carne, a picar a carne. E aí coloca para você comer. E aí você vai conversando, comendo a carne ali junto com outras coisas. E quando você vê, eu comi a peça de carne inteira. Agora, não é assim? Qual que é mais fácil de se comer, a peça inteira ou a peça que foi fatiada e você foi comendo aos poucos? Óbvio que é a peça que foi fatiada. Assim é a pregação dividida em tópicos. Você vai segmentando o assunto e os ouvintes vão, entre aspas, comendo a sua pregação por partes. E aí quando eles vêm, se passaram 50 minutos, uma hora de pregação e eles nem perceberam que absorveram todo o conteúdo. Então é muito mais fácil para os ouvintes compreenderem e assimilarem uma pregação, uma ministração, um ensino em tópicos. É igual eu faço aqui com vocês. Mas olha meus vídeos. Quem me assiste aqui há mais tempo sabe que todos os meus vídeos, eles são divididos em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E aí eu recebo muitos elogios. Eu gosto da sua maneira de ensinar. Eu gosto da forma que você passa o conteúdo. Eu entendo. A sua linguagem é fácil. Mas muito desse entendimento vem porque meu assunto está segmentado em tópicos. Então faça isso com a sua pregação. Além de você ter um esboço mais organizado, você também vai facilitar a compreensão dos ouvintes. Agora eu quero saber. Você entendeu esses dois benefícios de se dividir uma pregação em tópicos? Se você entendeu, coloca nos comentários aí. Pastor Tales, eu entendi. Coloca nos comentários aí. Pastor Tales, eu entendi. Escreve aí, por favor. Participa comigo aqui dessa aula, tá? Não me deixa falando sozinho. Interage comigo aí do outro lado. Bom, tendo passado então aqui esses dois benefícios de se dividir a pregação em tópicos, agora eu vou mostrar pra você, mais uma vez eu estou extraindo os ensinamentos desse vídeo aqui do meu livro físico, tá? Que você pode adquirir com frete grátis pra chegar aí na sua casa. Primeiro link aqui da descrição, livro físico. Você que quer o livro físico, gosta de livro físico pra rabiscar, pra ler, pra sentir o cheiro de livro novo. Se você gosta de livro físico pra ter aí na sua estante, primeiro link aqui da descrição, livro físico. Mas, Tales, eu quero livro digital, não tenho paciência pra esperar chegar, eu já quero ler o seu livro. Como que eu faço? Segundo o link aqui da descrição, livro digital, tá bom? Pra você ler no seu celular, no computador, no tablet, no iPad, segundo o link da descrição. Bom, então vamos lá? Como você então encontra boas divisões pra sua pregação? Talvez essa seja a sua grande dificuldade. Quero te dar aqui três ensinamentos transformadores, que depois desse vídeo aqui você nunca mais vai ter dificuldade em elaborar tópicos pra sua pregação. Primeiro, procure pelas divisões naturais do texto. Tem certos textos bíblicos que nós vamos pregar, que você vai pregar, que ele próprio, na sua estrutura, na sua construção, ele já fornece as divisões naturais do texto. Ele já fornece os três tópicos da sua pregação. Como assim, Tales? Como que um texto já pode me fornecer os tópicos? Vou te dar um exemplo que, inclusive, está aqui no livro, tá? Veja Jeremias 33, versículo 3. O que que diz Jeremias 33, versículo 3? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Isso é um texto bastante conhecido. O que muita gente não nota é que esse versículo de Jeremias 33, 3, ele fornece pelo menos três divisões aqui. Desse versículo 3 de Jeremias 33, nós conseguimos fazer uma pregação de três tópicos. Como, Tales? Me explica isso. Vou te explicar. Preste atenção. Primeiro tópico. Primeiro tópico. Eu já preguei nesse texto e vou te falar na forma que eu preguei. Primeiro tópico. Clamar é um mandamento. Por quê? Porque o versículo começa assim, clama a mim. Deus não está dizendo, se você puder, clama a mim. Se você se sentir à vontade, clama a mim. Não, é uma ordem, clama a mim. Então, clamar é um mandamento, é meu primeiro tópico. E aí eu vou desenvolver esse tópico. Deu para entender? Segundo tópico, a segunda parte do versículo. E responder-te-ei. Como que eu posso fazer esse segundo tópico? Clamar traz a resposta de Deus. Olha só. Clama a mim. Clamar é um mandamento. Primeiro tópico. Segundo tópico. E responder-te-ei. O texto diz. Como vai ser meu tópico? Clamar traz a resposta de Deus. Está dando para entender? Terceiro tópico. Clamar resulta em intimidade com Deus. Por quê? Porque o restante do versículo diz. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, nós temos três tópicos nesse mesmo versículo. Clamar é um mandamento. Clamar traz a resposta de Deus. Clamar resulta em intimidade com Deus. Os três baseados em cada parte deste versículo de Jeremias 33, versículo 3. Então, procure pelo tópico no próprio texto. O próprio texto, na sua estrutura, na maneira que ele foi dividido, na sua pontuação, na sua escrita, na versão bíblica que você usa. Ele já pode fornecer os tópicos para a sua pregação. Deu para você entender? Se você entendeu, por favor, se manifeste aí do outro lado de alguma forma. Coloca aqui nos comentários. Pastor Tales, entendi. Está ficando claro? Seu ensino está sendo compreendido por mim? Coloca aqui. Coloca assim, ó. Tudo ok. Pastor Tales, tudo ok. Se manifesta aí do outro lado aqui nos comentários. Tudo ok. Eu vou saber que você está entendendo esse ensinamento aqui, tá? Então, a primeira forma de você encontrar tópicos para a sua pregação é procurar nas divisões naturais do próprio texto. Bom, mas há uma segunda forma de você também encontrar bons tópicos. Sabe qual é que eu quero destacar para você aqui? Segundo lugar, procure pelos tópicos no contexto. Então, vamos lá. Tem uma diferença aqui. No primeiro tópico, procure as divisões naturais do texto. E do texto você extrai os tópicos. Em segundo lugar, uma segunda forma de você encontrar tópicos é você procurar no contexto. Pastor Tales, mas eu não sei nem o que é contexto. Contexto é tudo aquilo que está em volta do seu texto base. Seja antes, seja depois, seja no capítulo anterior, no capítulo posterior. Geralmente, eu aconselho você focar naquele mesmo capítulo, tá? Naquele mesmo capítulo. Então, vamos supor, coloquei o exemplo no livro aqui, que é o seguinte. Uma pregação sobre a vida de Ana, em 1 Samuel 1.10. Meu texto base seria 1 Samuel 1.10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então, eu pregaria sobre a situação de Ana, sobre a oração de Ana. E de onde eu extrairia meus tópicos? Eu não extrairia de 1 Samuel 1.10, como eu fiz no exemplo anterior, no tópico anterior. Eu extrairia do contexto, do capítulo 1. Então, veja bem, ó, vou te dar um exemplo aqui. Primeiro tópico da minha pregação se basearia no versículo 2 e no versículo 6. Meu tópico seria, foi uma oração na adversidade. São características da oração de Ana. Primeira marca, foi uma oração na adversidade. Segundo tópico, eu extrairia do versículo 11, foi uma oração com fé. Terceiro tópico, do versículo 12, foi uma oração perseverante. Quarto tópico, versículo 12 a 15, foi uma oração que enfrentou oposição. Quinto tópico, versículo 18 e 19, foi uma oração respondida por Deus. Então, você percebeu, meu texto base está no versículo 10. Mas os tópicos, o desenvolvimento da minha pregação, eu fui extraindo do contexto. Ficou claro para você esse segundo ponto, essa segunda forma de extrair os tópicos do texto? Então, você pode muitas vezes encontrar os tópicos no próprio texto, como também no contexto. Ok? Olha, essa aula aqui está sendo profunda, hein? Está sendo profunda. Se você ainda não deixou o seu gostei, deixa aí o seu gostei para você me abençoar, tá? E se você entendeu esse segundo ponto, coloca nos comentários aí. Segundo ponto, ok. E eu vou saber, tá? Eu vou saber que você entendeu esse segundo ponto aqui. Coloca aí, segundo ponto, ok. Mais uma vez, sendo até repetitivo aqui, talvez você até pulou aquela parte no início do vídeo. Se você quer adquirir meu livro físico, ó, o ensinamento desse vídeo está sendo extraído daqui. E aqui tem muito mais, eu só estou te ensinando uma parte aqui. Se você quer aprender, está comprometido com o seu ministério e quer aprender a pregar, que é um método, que é alguém que te pegue pela mão e te ensine a preparar a sua primeira pregação, adquira meu livro físico, frete grátis para todo o Brasil. Não importa se você mora no Acre, no Rio Grande do Sul, no Nordeste do Brasil, não importa. Vai chegar aí na sua casa com frete grátis para todo o Brasil. Primeiro link aqui da descrição. Mas se você é alguém ansioso, não, Thales, eu já quero ler agora. Acabando esse vídeo, eu já quero ler seu livro. Você pode ler no formato digital, tá bom? Para ler como esse aqui no celular, no tablet, no computador, tá bom? Segundo link da descrição, você adquire meu livro no formato digital. Então vamos lá? Como que se encontra bons tópicos, então? Primeiro, procure no texto, as divisões naturais. Segundo, busque no contexto. E em terceiro lugar... E em terceiro lugar... Sabe como encontrar bons tópicos? Procure pelos tópicos em outras partes da Bíblia. Então você pode procurar no próprio texto. Você pode procurar no contexto. E você pode também procurar as divisões da sua pregação em outras partes da Bíblia. Ok? Eu trouxe um exemplo muito bacana aqui para você, que está aqui no livro, que eu quero destacar para você. Olha que interessante. Eu vou usar como exemplo aqui, Ezequiel 14, 14. Vai que você quer pregar nesse texto. Olha só. Ezequiel 14, 14 fala assim... Então veja bem. Aqui Deus cita três exemplos de piedade, de virtude, de justiça. Daniel, Noé e Jó. Quer dizer, falei fora da ordem, né? Noé, Daniel e Jó. Três exemplos. E aí eu posso fazer uma pregação usando esses três exemplos. Só que em Ezequiel, não me fala nada sobre eles. Eu não consigo extrair nem do contexto e nem do próprio texto. Como é que eu posso fazer? Eu posso extrair de outras partes da Bíblia. E aí eu posso destacar para a igreja o que a gente pode aprender com cada um deles. Por exemplo, Noé, exemplo de obediência. Aí eu posso levar a igreja lá para Gênesis, capítulo 6, versículo 22, e Gênesis, capítulo 7, versículo 5. Olha como o meu tópico, o meu primeiro tópico sobre Noé, foi extraído de Gênesis. Segundo, eu posso falar de Daniel, exemplo de santidade. E eu vou levar a igreja para Daniel, capítulo 1, versículo 8. Terceiro, posso falar sobre Jó, exemplo de paciência. Jó, capítulo 1, versículo 21, e também Tiago, capítulo 5, versículo 11. E posso desenvolver esse tópico sobre Jó falando da sua paciência. Percebeu? Eu não extraí do texto os tópicos, eu não extraí do contexto de Ezequiel 14. Eu extraí de Gênesis, de Daniel, de Jó. Tá vendo? Então, de outras partes da Bíblia, você também pode extrair os tópicos da sua pregação. Então, vamos recapitular, para você entender aqui. Primeiro, extraia os tópicos do próprio texto. Você pode também extrair os tópicos do contexto. Como também pode extrair os tópicos de outras partes da Bíblia. Olha, eu só falei com você um pouquinho sobre tópicos, tá? Aqui eu explico muito mais. Por exemplo, como fazer bons tópicos? Como criar, como escrever o enunciado dos tópicos? Eu ensino aqui, tá? Eu te ensinei a encontrar tópicos. Não te ensinei como que você vai expressar esses tópicos na sua pregação. Vai escrever no esboço. Eu ensino aqui, ok? E outra coisa, eu não te ensinei também como preencher esses tópicos. Uma coisa é você encontrar os tópicos. Outra coisa é você ter assunto para esses tópicos. Aqui dentro do meu livro, eu te ensino, ok? Do zero ao sermão completo em sete dias. Você que é pregador iniciante e quer aprender a pregar. Primeiro, o link da descrição se você quer o livro físico. Segundo, o link da descrição se você quer o livro digital. Certo? Muito obrigado pela sua companhia. Para você que chegou até aqui comigo, estou deixando esse vídeo aqui para continuar abençoando a sua vida. Corre para esse vídeo aqui.